Incrível Palmeiras Teco? Oi, Marissa! O que você tá fazendo aqui, menino? E eu tô lendo a Bíblia! Sabe o que eu descobri? Marissa, tá lá na... Tá aqui na Bíblia! Presta atenção! Miqueias 1 15 É o nome de uma cidade! Lá de Judá! Muito bem, Teco! É isso mesmo! Você está corretíssimo! E olha! Os nomes têm signific... Significa... 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 É isso daí, Tim! Teco! Ui! Ouve esse som! Olha! Som de quê? Do baú! O que será que ele trouxe pra gente? Ai, não sei! Vai lá! Vai lá! Que legal! Que legal! Teco, tem muita coisa hoje! O que que tem? Vamos lá! Um pato! Um pato! Um elefante! Um elefante! E... Esse que faz o seu... Um coelho! É um coelhinho! Agora... Pra que tanto animal assim? É a Arca de Noé! Hum... Não é a Arca de Noé! Ó! Vou te contar a história! Posso? Pode! Vamos lá! Primeiro vou fazer uma pergunta! Hum... Quem... Você soube me falar quem eram esses animais, certo? Certo! Porque eles têm um... Um nome! Um nome! É! Mas sabia que nem sempre foi assim? Hum... Não! Quando Jesus criou os animais, lá no Éden, lá no princípio, na semana da criação, os animais, eles não tinham nomes! E aí... Não! Não! E aí estava passeando pelo jardim! Adão e Jesus! Aí Adão falava assim... Oh! Jesus! Olha só! Olha aquele animal! Que juba grande! Ah! Olha o tamanho daquele dente! Uaaaaah! E Jesus falava... Nossa! Bonito esse animal, né? Grande! Parece um rei! E aí Adão olhava pro outro lado... Oh! Olha aqui! Ele fica pendurado pelo rabo lá na árvore! Uma capa! Isso! Mas os animais não tinham nome! E aí Adão tinha que ficar falando as características do animal porque eles não tinham nome! E Jesus percebeu que era muito importante os animais terem nome! Então ele deu uma tarefa para Adão! Ele falou assim... Adão, você vai dar nome pra todos os animais que tem aqui no jardim! Uau! Eu sabia! Que criatividade! Já pensou? Ele lá chamando... Não sei... Pode ser que eles tinham que fazer fila, né? Pra ele poder dar nome! Daí Adão chega e fala... Ei! Você aí! De orelha grande! Essa tromba gigante aí! Entra na fila direito! Oh! Você aí de rabo cumprido! Comendo banana! Pare de fazer bagunça! Exato! Não sabia que era uma capa ainda! Ele é bagunceiro, né? Uau! Pois é! A Bíblia não fala como que foi! Se eles fizeram fila ou se Adão passeava pelo jardim, pensava e dava nome aos animais! Mas o caso é que Adão teve que ter uma super criatividade e deu nome pra todos os animais que estavam ali! E aí todo animal recebeu um nome especial de Adão! Sabe, Adão era igual você professora! Hum! Dá até medo! Por quê? Ele teve fila! Ah! Muito obrigada! Ô Teco! Oi! O que será que significa o seu nome? Meu nome? Meu nome signif... O que significa meu nome? Faz o seguinte! Pergunta pra sua mãe e depois você me conta! Amanhã! Isso! Adão! Mas agora! O que você acha da gente cantar uma música imaginando como foi aquele dia lá no Jardim do Éden em que Adão deu nome pra todos os animais? Isso! Daí eu canto! Daí você canta! E os bichinhos! E Adão! Vamo! Vamo! Então vamo! Agora! Bora! Ué! Um dia andando no jardim, Deus falou a Adão, que desse nome aos animais que ele criou. Logo Adão obedeceu e começou a pensar com carinho e muita atenção em nomes para dar. Dentes enormes! Dentes enormes, jumba bem grande, não tem erro não! Seu nome é leão! Orelha japano, tromba gigante, não tem erro não! Seu nome é elefante! Um dia andando no jardim, Deus falou a Adão, que desse nome aos animais que ele criou. Logo Adão obedeceu e começou a pensar com carinho e muita atenção em nomes para dar. Canta na lagoa, dá um grande salto! Não tem erro não! Seu nome vai cessar! Tem rabo comprido, pula lá no galho! Não tem erro não! Seu nome é macaco! Depois de muito pensar, ele então terminou! E todos os animais dali, um nome de Adão ganhou! E viu o Senhor que era bom! Oi! Sabe o que eu estava pensando aqui agora, antes de vocês chegarem? Como os animais são fantásticos, não é mesmo? Gente, eu adoro animal! Eles são tão diferentes, tão lindos, tem cada um um som diferente! É incrível como a criação de Deus é perfeita! Eu sei que é muito fácil você olhar para um animal e logo descobrir que animal é esse! Por exemplo, que animal é esse aqui? Muito fácil falar que é um gato! Agora, o que eu quero saber é se você consegue descobrir que animal é pelo som que ele faz! Mais difícil, né? Vamos começar? Ouça esse som! Que animal é esse? E aí? Já sabe que animal faz esse som? Muito bem! Esse é o cachorro! Que animal faz esse som? E aí? Pode me falar? Parabéns! Esse é o gato! Ele é tão alfinho, né gente? Ó! Vamos para o próximo som, sem demora! Que som é esse? Ah! Tá fácil! Se você falou que esse é o som do passarinho, você acertou! Vamos para o próximo som! Que animal faz esse som? É! Tem na nossa música! Você acertou se você falou que é o elefante! Olha como ele é enorme! Olha o tamanho dessa orelha! E a tromba! Vamos para o próximo! Que animal faz esse som? Que animal faz esse som? Muito bem! Essa é a vaca! Olha só! Ela também é bem grandona, né? Tem um som grave! Vamos para o próximo! Que animal faz esse som? Que animal faz esse som? E aí? Você sabe? Você acertou se você falou que esse é o som do porquinho! Todo sujo de lama! Olha só! Próximo! Que animal faz esse som? Fácil! Muito fácil esse, né? E aí? Me conta! Que animal faz esse som? É a galinha! Esse é o som da galinha! Próximo! Que som é esse? Ahoye! Lão! Dê um medinho aí? Hum! Sabe que animal faz esse som? 1 uuuhu huh! É um lobo! Com um som comprido! Agudo! 2 uuuuh! Consegue imitar? Faz comigo! Uuuu! Quantos sons, né? E aí? Quantos você conseguiu acertar? E outra pergunta, será que você consegue imitar o som desses animais? Vamos fazer o seguinte? Volta esse vídeo e agora, ao invés de adivinhar, que você já adivinhou, tente imitar o som que ele faz. Beijo! Tchau, tchau! Um incrível baú! Yeah!